Olá! Pela TV Tribuna SBT, pra todo o estado do Espírito Santo, começa agora o Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica completa sobre o universo imobiliário. E a gente já começa o programa de hoje em clima de comemoração. Afinal de contas, nós estamos no coquetel de abertura da Casa Cor Espírito Santo 2013, que neste ano completa 18 anos de Casa Cor aqui no Espírito Santo. Já dá pra imaginar como está maravilhosa, não é verdade, gente? Você vai acompanhar aqui com a gente uma cobertura completa desta inauguração. Além disso, veja tudo mais que você também vai ver aqui com a gente hoje. Mais diversão para os papais. Construtoras investem em itens de lazer para os pais nos condomínios. Tem até bar para assistir o jogo com os amigos. Inauguração da Casa Cor Espírito Santo. Visitantes são atraídos pelo requinte e sofisticação da mostra. Fique por dentro da programação da Semana do Corretor. E ainda, o que fazer com aquele quarto que está sobrando na sua casa? Que tal transformá-lo em uma sala multiuso? E mais, dicas para misturar os estilos vintage e moderno na decoração. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro. E já que nós estamos no clima do Dia dos Pais, A gente começa o programa de hoje mostrando que as construtoras têm investido cada vez mais em itens de lazer voltados para os papais. Já foi a época em que a piscina era simplesmente o único e principal atrativo. Hoje é possível encontrar áreas de lazer que os pais conseguem brincar juntamente com os filhos. É possível também encontrar espaços reservados para lavar os carros e até assistir um bom jogo de futebol com os amigos. Tudo isso dentro do prédio. Alain Venturinha é músico, advogado e pai do pequeno David de apenas três anos. A galinha pintadinha e o galo carejou. A galinha usa saia e o galo paletop. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. Conseguir conciliar as duas profissões e ainda dedicar-se ao filho não é uma tarefa muito fácil. A gente fica nessa correria toda, trabalhando bastante. Você quer que pegue o azulzinho? Está vendo só como é que é, né gente? Ele quer o brinquedo e tem que pegar, né Alain? É, marcação serrada, né? Porque a gente tem essa vida corrida, então a gente tem que aproveitar aos poucos o que você tem com o filho, né? Para priorizar a convivência com o Davi, Alain descobriu uma excelente alternativa. E qual foi a grande alternativa que você encontrou, Alain, para conciliar a vida de pai, advogado e músico e estar vivendo aqui ao lado do Davi esses bons momentos? Pois é. O que você quer? Fala. Dinossauro azul. Dinossauro azul. Então vamos parar a matéria para pegar o dinossauro azul do Davi. É esse daqui, Davi, que é o dinossauro azul? Então pronto, está aqui na mão do Davi, o dinossauro azul. Agora a gente pode continuar, Davi? Pague. Então tá bom, o Davi deixou. Então conta pra gente, qual foi a grande alternativa que você encontrou? É, realmente foi adquirir um apartamento que pudesse atender a gente nesses momentos que a gente tem de afinidade, de brincadeira, que pudesse proporcionar mais alegrias pra gente. É porque a gente sabe, né, esses edifícios, esses prédios que oferecem esses itens de lazer, de fato são convidativos. O pai não precisa levar o filho pra rua pra brincar mais, né? É verdade. A gente, na minha época, a gente brincava muito na rua, né? Agora não tem mais isso. A gente realmente tem que ter um conforto a mais pra ter as crianças mais à vontade e com segurança. E pra você, qual é o espaço mais gostoso de ser aproveitado com o filhão Davi? Ah, a gente curte aqui na brinquedoteca bastante, a gente também vai na piscina. Então é uma brincadeira toda hora com a gente. Seja ao lado da família, na companhia dos amigos ou até mesmo sozinho, mas fazendo o hobby preferido, muitas construtoras têm investido em itens de lazer que estão agradando a todos os tipos de papais. Um empreendimento inteligente, ele é pensado no filho, na criança, na mãe e no pai. Para o pai, reserva-se-lhe grandes pontos fortes num condomínio. Desde uma churrasqueira muito farta, gostosa, confortável, reuni-se com os amigos. Um carewash pra ele manter, eu gosto do carro dele. Então tem uma garagem especial pra ele lavar o carro dele, cuidar do carro dele, o próprio condomínio. Tem também uma quadra poliesportiva, o pai mais jovem, que gosta de brincar com seus filhos. A gente percebe que tem itens de lazer voltados pra todos os perfis de papais, né? Tem, tem pai que é futebolista, então ele quer um bom bar, onde tem uma televisão grande. E que ele não gosta de ver o jogo sozinho, gosta de ver o jogo com os amigos. Normalmente, os condomínios mais modernos, a gente sim enfoca a necessidade do pai como algo muito importante da decisão. Porque ele aglutina, ele paga, ele é a mola dinâmica da família, a mola econômica, né? De forma que a gente, quando chega no dia dos pais, por exemplo, quem mora nos condomínios que tem esses clubes sociais, com certeza já tem o lugar pra fazer a festa. É por isso que as empresas investem em requisitos de ordem, chamados aqueles que prendem o pai em casa junto à sua família. E prendem com gosto, com coisas boas se oferecendo pra ele. O paizão Alain e o pequeno Davi que o diga. Você vai dar um beijinho no papai? Então dá um beijão no papai. Aê, papai te ama. Aproveitando aí que nós estamos no clima do dia dos pais, eu quero aproveitar este momento e mandar um super beijo, um super abraço ao meu querido pai, Hugo Salgueiro. E agora eu tenho um recado pra você que é corretor de imóveis. Você sabe, né? Nós estamos no mês do corretor, no dia 27 de agosto. É o dia nacional do corretor de imóveis. E agora eu já estou aqui ao lado do Aurélio, presidente do Cresce. E ele já vai adiantar pra gente uma agenda intensa que foi preparada em comemoração ao dia, ao mês do corretor, né, ex-presidente? Isso. Vou deixar também de dar um parabéns ao meu papai, Darcy, que está lá em casa nos assistindo. A todos os pais aí do nosso estado. E realmente nós teremos, a partir de segunda-feira, uma missa pra consagrar essa vitória de 51 anos de atividade legal. Na terça-feira nós teremos uma reunião de conselho. Nós teremos também palestra com o presidente do Conselhão, que é das profissões organizadas, profissionais liberais. Ele estará aqui dando uma palestra pra gente. Na quinta-feira nós teremos também um evento interessante, que será na Câmara de Vitória, uma homenagem da Câmara de Vitória aos corretores de imóveis. Muitos serão diplomados em reconhecimento à sua atividade. Na quarta-feira eu estarei em Brasília no jantar no Congresso Nacional, porque o Conselho Federal programou esse evento. E na sexta-feira nós teremos um fechamento, uma grande festa, uma grande confraternização do mercado imobiliário. Presidente, todos os agentes do mercado imobiliário podem participar dessa semana? Sim, estão todos os convidados. O convite está a R$ 60,00. No site tem todas as informações, pelos filmes de imóveis também, os telefones de contato para adquirir seu convite. Talvez ainda dê tempo aí. Vamos correr, vamos lá. R$ 60,00 aí no caso, é o valor do convite da grande festa de encerramento que vai acontecer no cerimonial Steffens, é isso? Isso, na Serra. Estão todos os convidados, como todo ano, isso já são vários anos, né? Então, onde se reúne o mercado imobiliário, uma grande descontração e fechamento, comemoração do mês do corretor de imóveis, que é a data especial dia 27 de agosto. Olha só, gente, nós temos aí no Espírito Santo cerca de 8 mil corretores. Todos vocês e todos os agentes do mercado imobiliário estão super convidados a participarem desta grande semana intensa em comemoração ao mês do corretor. A imobiliária Francisco Rocha, junto com a Orion Engenharia, está cheia de novidades, gente. De 2012 para cá, foram nove empreendimentos que foram entregues. Não é isso, Francisco? É isso aí, Roberta. É a Orion, como sempre, entregou o Beverly Hills, Ponta de Areia, Mares do Sul, Ilha de Paros, Corais de Paraty, Fortes Mares. Estamos entregando, nos últimos três meses, mais três belíssimos empreendimentos. O Brain Debs, em Beto Ferreira, Corais de Ubu, no Parque das Castanheiras, e o CEMAP, aqui na Praia da Costa. Isso mostra a credibilidade da Orion Engenharia e da Imobiliária Francisco Rocha. Agora, você que procura aquele apartamento, seja para morar ou para investir, essa também é a hora, porque a Imobiliária Francisco Rocha tem duas excelentes opções. Conta para a gente, Francisco. Temos duas excelentes opções. Temos na Rua São Paulo, aqui na Praia da Costa, entre Praia da Costa e Itapuã, que é o Orlando Cosas. Três quartos, suíte, duas ou três vagas na garagem, apartamentos acima de 110 metros quadrados. E temos o Vila Felice, apartamento Sala 2, 4. Ele está localizado perto do Ipe Perim, a Francisco Rocha Imóveis, em parceria com a Orion Engenharia. Tenho o prazer de convidá-los para que vocês visitem muitas nossas lojas e, com certeza, serão um excelente atendimento. Lembrando que você tem mais informações sobre todos os empreendimentos no corretor online. Basta você acessar www.franciscorochaimóveis agora mesmo e conversar com o corretor online. Lá você esclarece todas as suas dúvidas, inclusive já agenda uma visita lá no local do empreendimento, né? Exatamente. Venham, serão bem recebidos e tenho certeza que farão bons negócios. E ainda hoje, homem entrando no banheiro das mulheres? Calma, não é nada disso que você está pensando. Nós estamos na Casa Cor Espírito Santo, uma amostra decorativa que gera muita curiosidade a cada ambiente que é visitado. E você vai conferir daqui a pouquinho depois do intervalo. Música Música Estamos de volta do intervalo comercial e eu estou agora aqui na Novara Interiores no centro de Vila Velha. Vim até a loja apresentar a vocês de casa as dicas de decoração da semana. Olha só! Música Que o patchwork já virou paixão nas decorações? Disso todo mundo já sabe. Com uma técnica antiga que lembra aquela famosa colcha de retalhos, o patchwork une vários tecidos com formatos e cores diferentes, resultando num trabalho maravilhoso. E a tendência agora é o patchwork nos móveis. Música A Novara Interiores para acompanhar essa tendência trouxe essa linda namoradeira da linha patchwork color e está em oferta apenas R$ 1.399,00. Música Agora olha só essa poltrona multi com acento com espuma soft apenas R$ 1.199,00. Música E não poderíamos deixar de falar do puff não é mesmo? Olha só que lindo esse puff todo em patchwork montado em madeira maciça apenas R$ 399,00. Música E agora você vai conhecer o sofá Cooper ele é retrátil reclinável super confortável e de excelente qualidade por apenas R$ 2.399,00. Música E agora olha só este sofá sofá da cota três lugares tecido suede encosto articulado com quatro estágios e assento retrátil apenas R$ 1.599,00. Conheça também toda a linha de modulados da Novara Interiores e peça já o seu projeto sem compromisso lembrando que você pode parcelar suas compras em até 24 vezes sem entrada E você já sabe aonde fica a Novara Interiores aqui na rua Henrique Moscoso no centro de Vila Velha Novara Interiores eu encontro você aqui Música E depois de muitas obras muitas expectativas chegou o dia do coquetel de abertura da Casa Cor Espírito Santo 2013 a maior mostra decorativa do Espírito Santo e no ano em que a Casa Cor comemora 18 anos aqui no estado ela veio com um projeto super ousado a maior Casa Cor dos últimos tempos nada mais nada menos que 5 mil metros quadrados dentro de um shopping um shopping Boulevard Vila Velha e você vai acompanhar agora aqui no Imóveis em Foco a cobertura da grande inauguração da Casa Cor um olhar de curiosidade e que vai além é preciso tocar pegar de tão surpreendente é e tem gente que até se sente em casa assim é a visão de quem visita a 18ª edição da Casa Cor Espírito Santo que está acontecendo no shopping Boulevard Vila Velha eu estou adorando achei os espaços maravilhosos acho que a mostra esse ano está um grande exercício da criatividade com uma composição de espaço muito interessante nova abrangente tem um pé direito bem alto acho que os arquitetos decoradores estão mostrando ao que vieram aqui no estado dá vontade de levar para casa? tudo dá vontade de trocar a casa toda e não são apenas os visitantes que se surpreendem não até os profissionais que participam da mostra há vários anos também se encantam com o resultado final olha nos meus sete anos de Casa Cor eu acho que esse evento ele realmente veio premiar Vila Velha com uma mostra linda com muita novidade espaços enormes e os profissionais realmente estão de parabéns a Rita está de parabéns a casa está muito bacana espero que todos gostem das novidades e de tudo que tem de bacana aqui agora na Casa Cor 2013 então é meu quinto ano consecutivo de mostra eu acho que é muito importante participar para mostrar meu trabalho e estou gostando muito estou muito satisfeita com o resultado e para inaugurar em alto estilo a 18ª edição da maior mostra decorativa do estado foi realizado no último dia 4 o coquetel para os convidados a sete meses a Casa Cor Espírito Santo 2013 começou a ser projetada a três meses ela já começou a ser executada e finalmente né Rita hoje é a grande noite a grande estreia da Casa Cor Espírito Santo 2013 2013 e que Casa Cor conta pra gente muita felicidade a Casa Cor realmente está maravilhosa foi muito trabalho porque é a maior que nós já fizemos aqui no estado são 48 ambientes mas todos belíssimos são muito generosos em função dessa área que nós tivemos e podemos oferecer aos profissionais e eles fizeram um trabalho primoroso então está muito emocionante essa noite porque quando a gente depois de todo esse tempo nós encontramos todos esses projetos trabalho realizado é muita emoção e Rita toda obra traz todo projeto traz desafios qual foi o maior desafio deste ano dessa nova Casa Cor a dimensão porque se você fala 5 mil metros quadrados são 5 mil metros quadrados de piso de forro ar condicionado mobiliário pra abastecer toda essa área então esse foi o nosso grande desafio realmente trabalharmos nessa área tão grande tão gigantesca taís o que antes era o maior desafio dos arquitetos dos designers e paisagistas que era o tamanho da Casa Cor hoje se tornou o principal atrativo e quem ofereceu isso foi o shopping na Boulevard Vila Velha foi essa área de 5 mil metros ela está luxuosa belíssima a Casa Cor é a maior Casa Cor do Estado e a gente brinda os 18 anos e o primeiro ano do shopping com ela então acho que todo capixaba tem que viver e para levar uma ideia surpreendente pra casa vale até um clique eu achei o trabalho muito bom bem moderno as coisas de muito bom gosto e gostei pra levar pra casa pra mostrar pros seus amigos também gostei muito vale a pena o clique vale a pena o clique também no próximo bloco você vai conhecer dois novos ambientes da Decora Líder uma sala multiuso e um estar e jantar que mistura os estilos vintage e moderno é daqui a pouco no Imóveis em Foco estamos de volta já já você vai conferir a nossa matéria de decoração da semana mas antes eu tenho um recado super importante pra você que se preocupa com a sua saúde em primeiro lugar e é claro e também se preocupa com todo o aspecto do seu estofado quer sempre deixar o seu estofado com aquele aspecto novo olha só o segredo gente a ImperLife perfeito o objetivo da ImperLife o maior objetivo da ImperLife é preservar primeiro a saúde do cliente então nós temos serviços de limpeza de higienização de sofás de tapetes colchões e a impermeabilização esse é o primeiro passo então quando nós imaginamos a ImperLife primeiro imagina a minha saúde vai ficar melhor com a ImperLife porque a ImperLife ela é especialista nesse segmento é a única empresa afiliada a Abralimp que é uma associação com altíssima credibilidade na América Latina com relação a limpeza a higienização nós temos a segurança e a credibilidade de trabalharmos com o produto Aplitecto FTC3 esse produto ele é o melhor do mundo hoje e Sidney fala pra gente tem promoção especial da semana pros telespectadores que estão acompanhando o Imóveis em Foco? Tem Roberta pode ligar pra lá e dizer que quer 30% de desconto agora eu vou dar uma dica especial tá liga antes e pede o preço primeiro depois fala que tá assistindo o Imóveis em Foco gente olha só que bacana então você telespectador do Imóveis em Foco liga agora mesmo pro telefone que está passando aqui embaixo no vídeo o telefone da ImperLife já agende o serviço na sua casa e já peça já o seu desconto de 30% imperdível na verdade Sidney muito obrigada até a próxima semana aqui no Imóveis em Foco com muito mais novidades pros nossos telespectadores obrigado eu que agradeço e agora nós vamos direto para Líder Interiores aproveitando que nós estamos no clima do dia dos pais você vai conhecer a decoração de uma sala multiuso ideal para o pai que gosta de trabalhar e ao mesmo tempo estar próximo à família além disso você também vai conhecer uma sala de estar e jantar que mistura o estilo vintage com o moderno incrível confira decora Líder 2013 oferecimento Líder Interiores design feito para viver liderinteriores.com.br E agora vocês vão conhecer um outro espaço daqui da Decora Líder uma sala multifuncional uma realidade que está muito comum nos apartamentos de hoje em dia e foi feita pela Jaqueline ela vai contar para a gente como é que foi que surgiu toda essa ideia que tem muita versatilidade nos móveis que foram utilizados aqui na Jaqueline É isso mesmo Roberta aqui a preocupação foi fazer vários usos e manter a funcionalidade e a ergonomia e isso foi possível graças à versatilidade dos móveis da Líder Qual foi o móvel que foi o seu ponto de partida que você falou assim tudo vai começar a partir deste móvel Bem a gente teve duas peças aqui fundamentais que é o sofá e a mesa que é uma mesa de jantar mas foi utilizada como uma mesa de escritório Então isso tudo é que realmente formatou o layout do espaço E que inclusive gente estes dois móveis são campeões de vendas aqui na Líder É isso mesmo O sofá tem uma enormidade de tecidos a mesa pode vir em vários acabamentos aqui eu utilizei o tampo preto mas pode vir em color A gente também teve essa oportunidade de lançar três peças uma é o rec que veio com essa questão das ripinhas e com três acabamentos inseridos nele o ebanizado a laca brilhante e a laca fosca Então você mostra mais uma vez a preocupação da Líder com o design do produto A outra peça seria a poltrona do papai que também tem todo um outro design foi trabalhado um design super moderno bem leve bem contemporâneo Agora olha só que ideia super bacana que a Jaque fez com essas estantes aqui Eu falei essas porque na verdade tem mais de uma e ela que fez essa composição Isso Nós temos aqui são hélis Então você tem aqui hélis que foram traçados escolhidos em laca um fundo de painel ebanizado e esses hélis eu dispus dessa maneira e você tem aí uma possibilidade imensa para poder criar Então nada é estático você pode trabalhar criatividade com essas peças aqui da Líder Isso mostra o que é possível você fazer naquele quarto da sua casa que de repente estava ali parado e olha só quanta criatividade foi utilizada aqui neste espaço Parabéns viu Jaqueline Obrigada Roberta e eu queria agradecer a Líder a possibilidade de fazer esse trabalho e a preocupação que eles têm com o produto com o design e também da valorização do profissional Música 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 Decora Líder 2013 Oferecimento Líder Interiores Design feito para viver Líderinteriores ponto com ponto BR De um lado uma sala de estar super moderna com linhas retas De outro uma sala de jantar no estilo vintage Música E a profissional responsável por fazer este espaço maravilhoso aqui na Líder Interiores foi a designer Maria do Carmo Dezan conta pra gente de onde surgiu tanta inspiração pra todo esse contraste de estilos Maria do Carmo Na verdade A proposta da Líder pra esse ano pra mostra era mostrar essa coisa desse estilo que está em evidência hoje que é o Rai Lú E no Rai Lú a gente pode brincar com essa mistura de materiais mistura de estilos Então quer dizer e a Líder ela tem essa proposta de móveis de uma linha mais moderna mais contemporânea e veio agora essa linha meio vintage que são essas mesas de jantar que eu adorei que é um lançamento da Líder Tem um detalhe que chama muita atenção que não é apenas o contraste de estilos não o contraste de cores também A gente vê aqui na sala de estar um tom cinza e aqui na sala de jantar um tom berinjela Particularmente eu gosto muito de cinza de trabalhar esses tons meio neutros essas bases neutras e no final eu sempre acabo meio que pontuando alguma coisa que tenha uma cor contrastante e aqui nesse caso eu achei que o berinjela ele casava bem pontuava bem aqui com essa com essa linha né E a gente também não pode deixar de falar gente daquela cadeira que é a Red Blue não é isso? Sim aquela ali a Red Blue que é uma cadeira que é um ícone de design já reconhecido e que eu acho que ela veio fechar essa coisa do estilo que era o objetivo da Mostra Líder esse ano Maria do Carmo a gente tem que dar os parabéns pelo seu ambiente que você realizou aqui na Líder Interiores né que realmente dá um contraste de estilos mas ficou super elegante parabéns viu obrigada eu que agradeço E é neste clima inspirador pra você decorar a sua casa que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana muito obrigada pelo seu carinho pela sua companhia e pela sua audiência na semana que vem nós estaremos de volta com o Imóveis em Foco cheio de novidades pra você e pra sua casa até lá Audio Jumbo Audio Jumbo Obrigado.